Música 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 Esse é o Sinas Pão Música 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 Segura a cabeça Segura a cabeça Dura a camisa do tutupão, vai novinho até o chão Cara, mulher agora, onanheveçada Vai novinho, vai novinho, vai novinho, vai novinho Vai novinho, vai novinho, vai novinho Vai novinho, vai novinho, vai novinho Essas inimizações Essa tampa aíwe Essas karaavó-gawe Segura a cabeça, segura a cabeça, segura a cabeça de um tupão Vai novinha até o chão Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha O caralho, o caralho é agora Esse é o caralho, o cumpa мама, vai novinha, vai novinha, vai novinha O que é ruim? Não tem nada, porra